Sena Veículos, aqui você vai fazer negócio. Eu tenho um carro 2007, Rogério. Dá pra comprar um 2012 pra fazer negócio? Dá pra fazer negócio. Eu tenho um carro 2010, eu quero um 2014. Eu encontro aqui? Encontro aqui. Nacional importada, aqui você vai fazer negócio. Dá uma olhada nesse Fiesta, sua direita da tela. Esse é 2012, ele é 1.6, ele é completo. O preço dele era quanto? 25,5. Foi pra quanto? 24,5. Agora vamos de EcoSport, hein? 1.6, completar-se a 2012. 12, carrão. É estilo freestyle, essa é maravilhosa. Qual era o preço dela? R$ 39,900. Vamos fazer o que agora? R$ 38,000. Agora dá uma olhada nesse Vectra, ele é automático, ele é 2010, completar-se. Vem buscar. Preço dele? R$ 35,000. Agora? R$ 33,000. Boa. Vem buscar aqui, Antônio Gomes Amaral? R$ 649. Telefone, Rogério? R$ 330,472,60. Faz bom negócio, faz o financiamento do seu carro, ainda troca o teu carro, isso mesmo. Passa aqui, faz negócio bom, Rogério e toda a equipe do Sena Veículos.